Música Estamos aqui mais uma vez, Jornal do Vinhedo, aqui na Santa Casa de Vinhedo, onde um telhado simplesmente voou de um vizinho e veio parar aqui na frente de Santa Casa, atingiu também o telhado da Santa Casa, abriu um buraco muito grande no telhado da Santa Casa e toda a estrutura e as telhas simplesmente voaram com o vento e vieram parar aqui na porta da Santa Casa de Vinhedo. Música 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 Música